Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou pintar uma flor, uma rosa, tá? Bem simples, em homenagem às mães, tá bom? Então eu vou pegar esse rosa aqui, é o Permanente Rose da Winsor e Newton E vamos imaginar o seguinte, pessoal, é uma rosa super simples, tá? Vamos imaginar que ela vai ficar contida, vai mais ou menos assim num círculo, tá? Que daí é bom pra vocês fazerem direto com o pincel, tá bom? Tchau, tchau Tá certo, pessoal? É isso que eu queria mostrar pra vocês Esta rosa super estilizada, tá? Que é uma homenagem pras mamães